Galerinha, só pra deixar um recado aqui antes de começar o vídeo, deixem o seu like, porque esse vídeo demorou, tipo, semana passada eu falei que eu ia fazer um vídeo especial pra vocês, não muito especial, mas eu sei que a gente gravou de coração com o que rostou dele, na verdade, então eu desejo muito, muito, muito que vocês deixem já seu like, se inscreve no canal, porque isso vai dar, tipo, muita força, porque eu, fiquei uma semana só editando esse vídeo pra vocês, então eu espero que tenha muitos likes, hein, bater mais de 200 likes que já bateu, acho que em um vídeo traz 200 likes, então bora deixar mais like aí, hein, espero que vocês gostem e vamos lá. Hello, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no novo joguinho de terror, olha a Candy ali acendendo a luz, de novo, ela fica acendendo a luz, acende a luz nela, acende a luz nela. É, o nome do jogo é Stay Close. Ah, eu consigo ver meu pé. Dá pra ver, a Candy é a senhora, quem diria, e eu sou o senhor Ryu. Porque eu não sei, olha, eu tô sambando, eu fico parada, eu sambo. Vai, vamos entrar aqui. Gostei do meu StarCord mesmo. Vem. Puxa. Vamos aqui, né. Mas aqui, apaga a luz, acende a luz. A Avril da Ville, a Avril é aqui. Esse daqui eu não sei. Mas a casinha, tipo, parece aquelas casinhas... Eita, sombra da árvore. Ó, a árvore é tipo, você encosta aqui no canto, a árvore aparece, aí você vai pra fora, tipo, a árvore some. Não, por meio que ela tá aqui, eu me dei o... Oxi. Ficou meio estranho isso daqui. Porque ela, tipo, tá sem textura, parece papelão. Eu chego perto, ela fica, tipo, linda, ó. Bom. Então você tem que aumentar o campo de visão. Ah, já tá tudo aumentado. Aqui, ó. 120. Cancela. Então ela tá bugada mesmo. Bora lá. Tem uma cartinha aqui pra gente. Eu vou deixar a tradução aqui embaixo pra vocês. É mais ou menos resumindo que a gente achar Osirius Brex. É Osirius, com C e Y. Primeiras damas. Cadê o bichê? Ué? Tá, eu já vi. Tá. É... Não, não é pra ir, não. Não era pra cá? Não, a gente veio pra cá. Você lembra? O poste, amigo. É, a gente meio que entrou aqui no jogo, só pra tomar um susto logo no começo. Mas a gente voltou porque o meu jogo tava com a resolução errada. Então tava meio bugadinho. Ah, daqui, que calma. Xe, 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 hein? Ai, que... Tô aqui. Eu tô andando atrás de você. Você é louco de... Tchau. É, que eu roubo a estamina. Que estamina? Ah, tem estamina. Só dando um toquinho assim, ó. Esse daqui é o Sr. Sirius. Ele mora numa livraria muito bacaninha. Eu acho que é uma livraria, né? Ou não? É um boteco. É um boteco, eu acho. Um boteco muito estranho. Pois é? Ah, é. Ah, o Sr. Sirius parece que ainda não tá passando bem. Então vamos conversar com ele. Ai. Oi. E quem é você? Ah, me desculpe. Nós estamos perdidos e... Eu sou o David. Cadê? Eu que tô falando aqui, ó. Sou eu. O David. E... O cara é o Sirius, tá? É um nome estranho. Hã? Mas eu não falei meu nome. Como que eu falo um nome estranho? Ok. Eu também não sei. Não. É... Sim. Bom, qual que é? Qual dos dois, então? Tipo, você tá perdido ou não? Meu nome é Jane. E esse é meu marido, David. Ah. Nós não lembramos como nós aparecemos aqui. Onde nós estamos. Ué, nós estamos em casa? Minha casa? Sua casa? Nossa casa? Como assim? Ué. Tá. Não é... É você. Não. Isso não é possível. Nós nunca estivemos aqui. Ou... Você somente não se lembra? Oxê. Onde está todo mundo? Porque... Dormindo? Claro. Sh... Hã? Como assim? Porque dormindo? É claro. O quê? Também não entendi, amigo de hoje. Vai. Olha. Só nos diga como sai daqui. Ok. Pássaros de uma pena... Flock, o que é isso? Vão juntos? E migram juntos? Flock, eu acho que sei lá. Então... E então os porcos vão... Vão os porcos e swine é o quê? O swine aqui. É aquele barulho que faz. Ah, não tá. Mas... Mas... Hã? Ratos e camundongos também vão ter... Ah, eu vou deixar a tradução aqui. Mas a gente tá entendendo, eu acho. Você tá entendendo? Tô. Ok. Baby. Vamos ir. Esse cara é louco. Nossa. Vamos jogar um jogo comigo. Ok. Quem não gosta de jogo? Você gosta de jogo, Candy? Ué, porque ele apareceu o David duas vezes, tipo... Ah, ele tá falando consigo mesmo? Tô em dúvida agora. Não sei. Só vai, só vai. Eu sou o David. Não sei. Pois é. Pera, que tipo de jogo? Tu não jogou o jogo. É. Responda aos enigmas e eu vou... Eu devo falar a você? É. Tá. É. Responda ao meu enigma. Ai. Poder suficiente para esmagar barcos e quebrar telhados. Uhum, uhum. Entretanto, ele ainda sente medo do sol. O que que é isso? Ai, eu sei. Vampiro, vai falar. Ai, tem quem se responder agora? Ai, meu Deus. É gelo. Oh, meu Deus. Muito bem. Ué. Muito bem. Ok. Agora... E agora... É, Sam. Eu fui carregado para dentro de um quarto escuro. E... Botei fogo? É, postei fogo. Alguém colocou fogo em mim. Ah, tá. Eu fui posto num... Um quarto escuro e... Tacado fogo. Ok. No quarto. Aham. Cort off? É. Ah, é... É... Como que é fósforo? Matches? Matches. 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 Acho que é assim. É... Match e o X, né? É matches. É. Não foi. Então não é matches. Acho que a gente é porra. De novo. Se não é fósforo... Tem que ser outra coisa. Vela. Ninguém corta a cabeça da vela. É, não sei. Ué. Quendo. Vamos lá. Ou é, menina? Você já respondeu? Não. Foi uma invenção por acidente. E ainda assim... É usada em muitas partes do mundo hoje. Que... Permite às pessoas... Permite às pessoas... É por ver através das paredes. É glass, né? Por favor, né? É glass, né? X-ray. É glass. É glass. Tem que ser glass. Eu coloquei glass aqui. Glasses. Não é glass. Não é glasses. Ué. Meu Deus. Não sei. Eu achei que era o raio X. Ela tava desjeitando o raio X. Tá. Se não é um vidro, o que que é? É uma janela. Uma janela. Nossa. A janela. Ah. Entretanto, a gente pode ser amigos. Apesar de tudo. É. Claro. Muito. Tô gostando muito já dessa amizade. Ué. Ué. O que que a gente devia fazer? Ah, tá. Você deve encontrar meu favorito... Brinquedo favorito? Brinquedo favorito. Que eu peguei há um bom tempo atrás. E eu nunca mais fui eu mesma. Depois disso. Meu compasso. O pássaro bonito pegou ele. The pretty bird. Não tem pessoas nessa mal... Ele falou alguma coisa? The pretty bird? É. O pretty bird. Ele... É. Ele vive aonde? No rodo de apartamento complexo. É tipo aquela beirada, assim, dos apartamentos que não tem aqui. Mas é uma beirada. Hum. Ok. Acho meu compasso. E retorne pra mim. E... Talvez eu iria ajudar. Mas ele falou que ia ser meu amigo? Caramba. Ah, eu não sei. Tudo bem. Deve ter que ter meu amigo ajudado. Ah, ok. Tenha cuidado. Não... Perturbe os sleepers. Sonecando. Os sonex... Os sonex... Tá. You turned... You found... Sirius! Yo! Sirius! Sirius! Ah, Sirius! Tá meio preocupado, Sirius. Ah, onde é que você achou o compasso aqui? É, no apartamento. Onde que era o apartamento? Ah, é verdade. Não, não é pra ir. Não, 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 não. Tem um apartamento aqui. Não, não foi nesse. É naquele outro. Não é aí. O que que tem aqui? Me assusta. Tem um machado. Tem um machado aqui. Pega o machado. Pega o machado. Ah, não dá pra pegar não. Alô. Alô. Isso aqui é um apartamento. Não, na verdade isso aqui é um... Eu te amo. Xeno Saga. Super Febs Roadies. Ah! Eu ganhei um achievement. O que? Só porque eu olhei pra parede. Oxi. Então, lá vamos nós pra saga... Super Febs Roadies. Ok. Pra saga do... Não sabemos onde estamos, mas estamos bem. Ok. Calma, mas espera. Não é aí. A gente passou lá atrás. É lá atrás. Tava um... Não, mas será que não dá pra ir por aqui? Não, aí é aquela rua fechada, você lembra? É? É? Ué, porque parou a música. É então. Tipo, parou a música e eu fiquei olhando pra janela aqui. Porque tem um trincado aqui na janela. Eu fiquei meio... Bora, amiga. Vou ligar no rancarão. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Fico tão meio preocupada. Ah, tá tranquilão por enquanto. Quanto? Tá tranquilão por enquanto. Ela quebrou o jogo falando isso. Os bichos vão comer a gente agora. Ai, meu Deus. Eu não sei. Tô preocupada. Quem são os sleepers? Os sleepers? Oxe, véi. Tá um apartamento? Não para de ficar piscando essa luz perto de mim. Você me assusta. Pera, a gente veio daqui. Eu ouvi um ronronado. Um ronronado? Um ronronado. Ai, para de apertar essa lanterna! Não, é aqui, Kent. É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Nessa casa aqui. Ó. Ouviu? Tá, agora eu ouvi um ronronado. É aqui. Lembra que aqui tá com uma afumação? Aham. Ai. Não. Eu tô ouvindo ele se mexendo. Ai, ai. Ai, ai. Então, né? Cara, por que você não deixou esse negócio no... Olha o barulho demoníaco que tá vindo dessa casa. Eu tô ouvindo. Tá bom. O que você tá voltando? Vai, cara. Vai. Ai, então tá lendo. Ó o bicho ali na janela. Onde? Ali em cima, ali, ó. Ah, é. Eu tô vendo a bundinha dele. A bundinha? É, tá de bunda. Ah, eu tô vendo as costas dele. Então, tá um barulho muito estranho. Ai, cara. Eu já entendi do barulho estranho. Ai. Olha que barulho demoníaco. Ai. Meu Deus. Nossa, Kent. Que barulho... Ai. Tem uma... Tem uma nota aqui, mas eu tô com medo de virar. Tá. Ai, pera. Não me trava. Eu te travei. Aham. Aham. Eu acho que deve dar ali. É, para quem que isso deve se importar? É... Ai, eu não quero... Ai, eu vou deixar aí, gente. Eu vou deixar aí. Eu vou deixar aí pra vocês traduzidos. Eu acho que não tem coisa pra... Olha o fogão aqui. Tá sujo. Não tem não. Coleguinha aqui. Não? Não. Nem um coleguinha. Tipo, ela... Ai, que susto. Eu tava esperando um colega. O que é que você tomou susto? O Tino falando alto. Ué. As coleguinha tá ali, ó. Onde? Ali, ó. Tá ali, ó. Tchau, Leandrão. Vou apagar a luz pra você ver. Não faz isso. Não é legal? Então, como é que faz? Então, tem uns que... Eu acho que esse, pelo que entendi, é o da luz. Então, quer dizer, o da sombra. Então, tipo, você pode passar nele com a luz ligada que, tipo, tá de boa. Só que você tem que deixar a luz nele. Tchau, eu quero... Não, 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 não! Eu vou deixar madeira aqui. Ah, tem uma nota aqui. Não, não tem não. Tem nada aqui. Ah, você ficou ruim mesmo? Eu parei. Ela tava me olhando. Eu tô ouvindo um barulho bizarro. Eu tô com medo de encostar. Não, eu tô entrando aqui. Não, não. Menina, menina, menina. Mas, pera, eu tenho que ir junto com você. Você tá me assustando. Vai, então. Vai. Ai, ai, ai. Calma. Eu tenho... Você viu todos os lados aqui? As... As... Os quartos? Não, você mandou de volta. Deixa eu ver. Calma, aí eu tô com medo. Cadê você? Apaga... Não, não, não! Apaga, não! Menina. Eu tô aqui do lado. Mas, não, calma. Menina! Pera aí, fica olhando ali. Eu vou apagar a luz. Vamos ver se não tem nada aqui. Ai. Eu tô... Não tá aqui. Tá aí em cima, no andar de... Ai, 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 ai. Quase que eu tirei a luz dele. Gente, só vou mostrar rapidinho. Tá. Não tem nada aqui nesse quarto, hein? É, tá. Ela tá parada. Então. Vem pra cá, que hora. Corre pra cá. Corre pra cá. Isso, eu tô contando pra ela. Não, não. Você deixa ela quieta ali. Ela tá de boa. Ela andou! É, Tanchete, ela anda. Então, a gente tem que subir pro próximo, né? Como eu subi primeiro, você agora nesse vai subir primeiro também. Como assim você subiu primeiro? Não fui eu, não? Não. Fui eu. É aquele que não pode andar, não é? Não sei. Ela tá andando. Eu acho que... Gente do céu! Eu não sei qual que é, Kenji. Eu tô com medo, tipo, fica olhando pra bicha aí embaixo. Olha aqui, olha pra você. É, o da luz, é o da luz, é o da luz, é o da luz. Então, mas se eu te... Putz, e agora o que eu vou fazer? Você vai ter que subir sozinha. A bicha aqui tá andando. O que é? Eu vou fazer a minha luz pra você ver. Eu não vou alantar nada na sua cara. Gente, mas eu tô com medo. Sabe? Ai, eu tô com medo. Ai. 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 Eu não tô chegando nada, gente. Me ajuda. Ai. Eu não consigo. Que a gente não consigo. Ai. Meu Deus, eu fiz isso aqui. Eu sobi, eu sobi, eu sobi. Calma, 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 calma. Não, calma. Não faz nada. Não tô fazendo nada. É a mulher que tá fazendo. Olha, ela virou pra mim. Calma, calma. Eu não tô... Eu não consigo enxergar nada. Pera aí. O que não gosta da luz, ele, tipo... Ele tem uns olhinhos. Mas eu não consigo enxergar nenhum olhinho. Ué? Sim. Então, eu não sei. Ela sabe, ela sobe de casa? Ai. Ai! Belinda, não faça isso! Ah, ela foi embora. Ela não sobe de casa. Sobe? Sobe, sobe, sobe. Sobe? Ai, que susto. Ela sumiu. Então, eu coisei a luz aqui e, tipo, tá de boa. Não tem nenhum bicho aqui. Agora eu não entendi. Então, eu acho que era o de baixo que tava fazendo barulho. É, também acho. Eu acho que ela sobe de casa. Calma, calma. Que a gente fica parada aí! Tem uma nota aí. Eu sei. Calma. Eu acho que tem um bicho aqui. Olha a nota que é a gente. Eu não sei. Ai. Ai. Maravilha. Absolutamente maravilhoso. Não tá maravilhoso nada, gente. É isso. Pra vocês verem... Tem um papel aqui também. Não, mas não dá pra ver. Pra vocês verem a... Eu vou colocar a tradução, né? Das notinhas aí. É, então. Não, soltei a mulher. Rapaz, eu vou na frente, licença. Amiga, não faz isso, amiga. O que você fez? Por que você abaixou a luz? Porque eu não tô vendo nada. Tá tudo bem. Ou não? Não, tá não. Tô vendo ele. Ai, que medo. Ai! Meu Deus do céu! Eu não sei onde eu tô! Alô? Ai, meu Deus! Ela... Nossa, eu não gosto da luz, quero. Kate, pera. Para. A gente precisa ir no escuro mesmo. Olha ele ali. Eu não tô vendo ele ali. Para. Eu tô vendo ele. Eu tô vendo. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele entrou no quarto. Ele entrou no quarto. Tá de boa. Só que, pera. A boneca ali. A boneca sumiu. Que boneca? Tinha uma boneca ali no corredor. Ai, meu Deus. Eu tô preso. Não aceita! Meu Deus! O bicho pegou a Kate, gente. Eu achei que era a boneca. Não era a boneca. Não, não é a boneca. Ai, meu Deus. A gente vai ter... A gente tá do lado de novo? Não! Tá. O Dex chegou. Então, estamos com essa boa. Se eu tiver um treco aqui, pelo menos ele pode fazer o primeiro socorro. A bichinha ali subiu com a gente. Danada. Tá. Você vai ou eu fico? Eu tô indo embora. Eu vou lá, vou lá, que era. Corre pra cá. Ah, ela perdeu já. Esqueceu a gente. Esqueceu. Tá, pera. Aqui? Eu não sei. Aqui? É o quê? Ah, é aqui o corredor fechado. Então, acho que dá... Fechado. Fechado. Eu acho que dá. Ai, pera. Calma, calma, calma. Fica aí no corredor. Fica no corredor assim. Isso. Deixa eu ver se eu não tenho. Tá, pode vir, pode vir. É que pode ser que tá na escada, né? Tipo, que nem aquela mulher. Dali, agora ela tava no... No hall? Tá. Não. Não, não, não. Não é nesse daqui que ele tá, não. Ele tá no... Acho que no segundo, pelo menos que eu vi. Não liga a luz, Oranta. Você vai morrer de novo. Tem um cofre aqui. Não, não. Eu não, eu também. Tá. Acho que não é aqui, não. Tá, então... Próximo quarto. Você vai ligar a lanterna? É aqui sim. Falou. Não, mas... Liga, 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 mulher. Querida, a gente tem que... Não liga, ele tá aí. Então liga pra mim. Ah. Oi? Calma, 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 calma. Tá, tem um corpo aqui. Calma. Ah, tá aqui, tá aqui. Vem cá. Ó o passarinho lá. Ah, é aquele ali? É, é um pit pod. Ele bugou. Não, o que que faz aqui? Ele foi embora. Tem que pegar o compasso. Tá aqui o compasso? Não sei. Objetivo completo, faz de ter compasso. Ok. Ah, não vou voltar não. Pode ir de dois a um, acho. A gente não pode pular da janela, não? Fica de luz acesa pra mim. Vai então. Calma. Eu tô com medo dele sair desse quarto. Calma. Eu tô ouvindo alguém andando, acho que é você. Sou, sou eu, pode vir. Tá. Aqui tem outro, eu não lembro. Não, aqui é o coisa fechada, né? Calma, 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 calma. Eu quero confirmar. Vai que aparece o outro aqui. Vai embora. Ué, fechou as portas? Tava perto? Não, aqui do segundo andar tava fechado. Ah, ah, ah. Não, 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 não. O quê? É o cara aqui no polio. Ai! Ai, 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 ai. Eu vou estar na janela, eu tô na janela, eu tô na janela. A gente vai morrer. Ah, eu tô na janela. Ah, eu tô na janela. Para, eu tô parada. Meu Deus. Minha direção. Ai, meu Deus. Tá, e agora? Eu não sei onde que ele tá. Eu tô ouvindo ele ronronando do meu lado. Não, tem um em cima. Você tá indo na minha direção. Desvia, desvia. Eu não consigo ver. Eu não consigo olhar. Eu não sei onde que ele tá. Onde você tá? Eu não sei. Oh, saí. Acho que eu parei ele. Você, você sa... Ai! Cadê ele? Tá lá atrás, não vai lá não. E que ano, liga essa porcarinha. Não, porra. Não vai você, não. Eu já fiz o meu teste de currículo. Não passei não. Calma. Não tinha essa luz aqui. Boitinha. Não sei. Liga a luz aí pra vagabunda. Vagabunda tava aqui. Cadê você? Ela tá aqui. Ah, tá aí a vagabunda. Vai. Tá bom. Tchau, carã. Vai. Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui segurando ela. Vai, pode ir. Desculpa. Desculpa. Eu não consigo passar pela porta. Pronto. Conseguimos. Olha ela ali na janela. Onde? Caraca. Eu tinha visto ela na janela. Ela assinou mil. Tá ali ela na janela ainda. Ali, ó. Ah, ela voltou agora. É. Beleza. Que medo. Vamos lá voltar pros cílios. Ali, ó. Ainda bem que tá aqui. Hã? Ah! Nossa. Cachorra, por que você tá aí? Não, 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 não. Ah! Cara, vem pra cá rápido. Eu tô correndo! Mas ela tá vindo atrás. Corre, 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 corre. Onde que é que tá aí? Daqui, a entrada. Vai, entra, entra, entra. Ai, meu Deus. Senhor Sirius, não tá sendo legal. Vou entregar, eu trago o negocinho pra ele. É, tá comendo? Acho que sim, eu não peguei, não. Aham. Roblin about something. O que que é isso? Aham, mamãe. Tô surrando a bot... A bot alguma coisa. Ok. Sirius? Ah, não, desculpa, ela só faz. De volta, já tão cedo? Tá cedo, tá mó escuro, cara. Ah! Achamos o seu compasso. Compasso não é... Não é bússola, não? Ah, é, é, é. É, gente, não era compasso, era uma bússola que ele queria. Bem... É... Dele aqui pra mim. Eu espero que vocês... Hã? Miss Fortuna? Eu espero, eu espero, eu espero que tenha causado ao pássaro bonito uma grande Miss Fortuna. Tá, Miss Fortuna é o quê? É, Miss Fortuna é tipo azar. Ok. Ó, meu compasso. Meu abússola. Meu compasso. Do jeito que eu lembrava. Obrigado, obrigado. Agora... É... Eu nunca vou perder meu caminho. Cara. Tá, fala pra gente como que a gente sai daqui. Eu vou. Mas... Eu tenho que mencionar outras coisas primeiro. The others? Como assim os outros? Ah! Um casal... Correu. É, é. Por aqui... Igual vocês. O que que é Gernomus? É Gigenor. Tá. Nossa. Ok. Eles estavam correndo muito. Uma pressa gigantesca. E não tinham tempo mais para jogos. É... Eles foram pro parque. Apesar dos meus conselhos. É... Ah... Seria mais tristeza se algo tivesse acontecido com eles. É. Flatden... Achei eles pra mim? Eles acham... Eles merecem uma segunda chance? É flat? É achar? Acho que sim. Flatden acho que é... Qual o caminho para o parque? Meu Deus, já foi pro parque? Esse caminho é aquele. E se você é rápido... É... O caminho vai estar limpo? É. Então vamos correr. Ai meu Deus. Lá vem. Ai. Bom, peraí. Antes de responder e ler essa partezinha aqui... Eu vou encerrar por aqui. Porque já vai dar o segundo capítulo. Que é o segundo testozinho aqui. Né? Eu acho que... O segundo... Missão dele? Acho que sim. Então vamos deixar para o próximo episódio. Já foram muitas emoções para o hoje. Então... Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Quente, por ter ajudado aqui. A gente quase morreu. Infartar? Beleza, eu morri. Mas tudo bem. Foi legal. Eu quase morri do coração de verdade. Porque os cachorros começaram a latir do nada. Foi triste, mas eu também. Então a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Alô? Alô?